Música Eu acabei de mostrar pra vocês a capelinha aqui no alto e eu tive o privilégio de conhecer agora o esposo daquela companheira que estava bebendo água lá embaixo. Diga o seu nome para mim. Zé Orlando do Zato. Isso, agora aqui está, ó, que filhão lindo que ele tem, ó, que filhão lindo, ó, tá vendo aqui, ó, ele começou a contar para mim uma situação, uma história da vida dele que eu quero que ele continue contando, vamos lá então? Então, essa história, a gente foi namorado há 40 anos atrás e a gente nunca mais se viu. Mas namorou quanto tempo? Namoraram quanto tempo? Namoraram um ano, né, Ben? Aí esse tempo eu casei, eu separei da primeira esposa, fiquei 10 anos separado da primeira esposa, um dia eu estou num restaurante almoçando com meus dois filhos, que é da primeira mulher. Isso em outra cidade? É, lá em Andradas. Ah, lá em Andradas. Almoçando com meus filhos e ela estava com o pai dela, com ele e com a filha dela. E aí, a hora que ela saiu para ir embora, esse menino veio e me abraçou. O menino? É, ele. Ah, esse aqui, sim, entendi. Ele veio e me abraçou e abraçou meu filho. E nunca tinha visto? Nunca tinha visto. Aí depois disso aí, a gente teve, começamos a conversar, é, fomos num almoço que teve em benefício da paz junto. Sim. Começamos a conversar e aí, fomos, voltou tudo aquilo lá. Ou seja, o amor só estava só escondidinho, né? É. Ele não tinha acabado. É. Estava só escondidinho. Aí foi, o resgate desse, desse amor, por assim dizer, foi por causa do menino. É. O resgate foi o Chico Bento. Foi o Chico Bento que... É. É. E aí, a gente começou a conversar, passou sete meses, a gente casou. Puxa vida. Já faz cinco, quase cinco anos que a gente está junto. Então ele é pequeno, estava com cinco anos por aí. Ele estava com cinco anos. Estava com cinco anos. E sem nunca ter te visto, ele saiu de lá e veio te dar um abraço. e veio te dar um abraço. Nunca tinha visto ele. Não conhecia ele. Mas, gente do céu, vai vendo como que a vida é, viu? Eu vou mostrar pra você a alegria que ele sente com essa mamãe que ele tem, ó. Ó. É uma história de vida fantástica desse menino, viu, gente? É uma história de vida fantástica. Mãe, dá uma palhinha pra nós. Eu era diretora da escola lá em Andradas. Certo. E aí, eu fui... Eu fiz um almoço e sobrou muita comida lá da escola. Aí, eu resolvia estar levando lá pra casa da criança lá em Andradas, né? E aí, eu conheci o Alessandro na hora que ele era bebê. Ele grudou na minha blusa e não queria soltar do meu filho. Aí, eu saíme chorando de lá. Aí, todo final de semana, eu ia lá pra visitar as crianças e tal. Pegava final de semana. Aí, teve um dia que... O coração bateu forte. Eu quero esse menino pra mim. E a assistência social tava tentando resgatar a família, né, com ele. Só que a família dele espancou, bateu, foi parar na UTI. Aí, o juiz resolveu dar a guarda dele pra mim. E? Aí, o Lelê acabou ganhando um lar, abençoado. Ganhou um lar. Ó, pessoal, então vocês... Depois eu casei com o Zé Orlando. Vocês que têm filhos especiais, ó. Graças a Deus, a gente... Isso é mais do que mãe. É muito feliz. É mais do que mãe. Porque a mãe biológica dele o desprezou. Então, aqui tá a Helenice, mais do que mãe. E vocês acabaram de conhecer o que é mais do que pai. Então, vocês que estão no meu canal, por favor, eu quero pedir a vocês que dê valor a esse tipo de ser humano. Tem um amor muito grande. Ele nunca me viu, gente. E já me abraçou ali. Ele mesmo puxou o meu corpo pra dar um abraço. Já se encantou com a minha esposa. Tá todo feliz aqui, ó. Com saúde. E vivo. Porque Deus o conservou pra esse casal aqui, ó. A Helenice e o... Senhor Orlando. Senhor Orlando. Senhor Orlando. Então, mais uma pequena história que vai fazer parte da minha vida, da vida de vocês e, logicamente, de outras pessoas que têm essa bênção em casa. Eu vou dizer bênção porque é bênção mesmo, viu? Muito agradecido pelo carinho do senhor ter me dado essa pequena entrevista, né? Eu fico feliz por isso. E aqui tá ele todo feliz da vida aqui, ó. É. E apelidário ele de Chico Bento, ó. É. Então tá bom. E aqui, agora, pra terminar, eu vou mais uma vezinho chegar aqui perto e Bitura de Minas lá embaixo. Tchau. 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 Tchau.